. . . . . . . . . esquece esquece pensei que tu tava com uma mania diferente nada chupi escada no dedo não dano que? chupi escada no dedo vai chamei 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 silenciais até dez e meia tem que almoçar e dormir que amanhã o dia é longo tem que almoçar jantar e dormir já to pensando almoço de amanhã meu filho meus 15 minutos meus 15 minutos de almoço aquele refluxo aquele refluxo vindo assim depois da carregando o peso Eu já te conto até a história O que aconteceu comigo desse trem de reforço Suando que nem um porco, véi Cê é louco Acaba que só descendo Pelo rega fora Cê credo Eu sou pra caralho, fi Crendo que nudo, su Ô, cê tá doido De it Deixa eu jogar lá no Instagram Pra os caras verem Tá rolando a live é agora It takes two, corre lá pra ver Ah, galerinha, tudo bem com o Sons? Fala, galera Alguém, salve, cara Pô Mano, grosso Cara, já faz um tanto de intro De uma vez só, tá ligado É verdade Tá rolando a live é agora Twitter Ah, não, é Twitter Twitter Tu sabe qual que é o serviço de streaming? Já Já fala essa merda Já Sabe qual que é o serviço de streaming Do Rio Grande do Sul? Twitch Twitch Pô, pelo amor de Deus Tem de medo com essa piada Tem gravada aí Que ousadora é essa, é isso? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma, então Toma, cê quer Cê quer bola, então toma Toma uma bola aí Então toma aí Então toma aí um pedacinho Cê quer Não caiu Não caiu Agora pegou Não pegou? Agora pegou Agora pegou Então toma Que mentira Toma Toma aí Nossa, teleguiado Olha isso aqui Não Ele tá doido É um teleguiado mesmo Nada é contra, viu galera Respeito muito Respeito muito ele O que é isso? É isso aqui Isso Entendendo O que é isso aqui? Adoro as estrelas Não tava vendo isso aqui Nossa, tá girando Girando a gereta? Olha, tudo isso dentro de uma casa Tá um ninho de rata Esse aqui é o quarto da bagunça Caraca, mano É meio de rata esse bagulho aí Deixa eu ir lá Eles com os esquilos Pegam as coisas deles A casa deles Como é que é? Eu dou uma boticada No botão ali Olha, chega aqui Chega aqui O que é isso? Tem um bonecão do posto aí Por que que tem esse Ué, é pra aí ou é pra cá? É aqui, eu tô dentro Daqui onde tá os bonecos Cadê você, cara? Meu boneco Chega aqui no boneco Mas tem alguma coisa aí pra fazer? Não, mas vai que tem Tem um instante de apertar aqui Vai que a gente consegue Tá difícil aí, cara? Tá um pouquinho Vou ver, vou ver Vou subir dentro Ó, você não tá conseguindo subir Desculpa Ó, você não sai pro lado Como é que? Ó, ó Eu sei quem que é esse cara aqui, sou Eu vou ver ele Caralho, é easter egg, mano Eu vou ver ele, né, não? Suave ali, muito suave Esse daqui é o carinha lá Do outro jogo Dessa produtora aqui, sou É... Nós, esse jogo é bom pra caralho, mano Eu esqueci o nome dele, sou Nossa, se você esquecer Eu não sei, então Nós, esse jogo é bom demais, véi Esse daqui é o bonequinho Dos caras, viado Que da hora, mano Ia passar sem saber, viu Te ajudei aí Devei no um, hein Vou até tirar um Vou até tirar um print aqui Peraí, deixa eu ver isso aqui Eu esqueci o nome do jogo, sou It Takes Two Deixa eu ver qual que é o nome desse jogo aqui Que eu fiquei curioso Mano, olha que você esqueça Se quiser também Mano, que cara Que é isso, mano Grande pra caralho Esse quarto dela Que isso? É verdade Nossa, cheio de extensão Tempo de pegar um curta E a mina morrer De outrocutado Ou queimada Nossa, Deus Outro jogo? O que que é isso? O que que tem que fazer aqui? Eu sei lá É inglês? Não sei o que que é inglês Vai fora Lá embaixo Aí, ó Ô burris Ah, caralho Isso é inteligente, hein É TRETRES? Eu sou o rosa, é isso? Desculpa então Desculpa então Peraí isso Olha o cê lá no meio Nossa Calma, tio Caralho Ah não, zé É muito precoce Tá doido, hein Esse aqui Eu já não sei o que tem que fazer não É o narizinho Olha o narizinho dele Um narizinho É bigode? Pega perto de mim Pra ver se é um bigode Que tem que fazer neles O daqui Ah, é o cabelo Será que é uma Um somba Ah, é o cigarrinho É o cigarrinho Ah, só Y Ó Tem que apertar a Y, rapaz Aperta a Y Aperta a Y Ah, tá apertando Mas não tô na velocidade não Meu Deus, tá doendo Tá apertando? Acho que isso era pra ter acontecido Viu Nem apertei Quase destruiu meu controle Que negócio tinha que acontecer Isso aí? Eu não apertei muito forte Né Como meu Deus, tá doendo Hum Não vou falar nada Não, mas isso aí Era pra acontecer Não, mas isso era pra acontecer mesmo Então tudo bem Ah, Way Out Lembrei o nome do jogo Nem achei no Google Só lembrei Ó, o babuinho Que isso? Babuinho do Do cu azul Babuinho Você sabe que esse babuinho Tem o cu azul, né? Ah, eu não costumo Ficar em parentes, não Eu vi no zoológico Né Ele virou cuzão pra nós Assim, na hora que ele tava passando Eu falei, credo, mano Ele virou o quê? Virou cuzão pra nós Lá da hora que tava passando Fun sex, isso? Mas quanto tempo que você foi no zoológico? Ah, eu tinha uns 10 ou 12 anos Foi meio traumático, tá ligado? Marcou? Marcou, hein? Você ficou olhando se os caras tem bunda azul Lógico que eu marcou Eu tava com 12 ou 10 anos Eu tô com 25 agora, pra você Nem esqueça desse trem Nunca viu uma bunda A primeira que viu foi a azul Não era feio, viu, vai Cruz credo Era, agora você já tá familiarizado Já Não, ele já Não tem um passatinho Tanto seu boga Chega no final do ano É descolorido Fica igual um baduíno Ou um babuíno Não, você tá chegando no final do ano Tem que descolorir, lourinho Que cara Loura pivete Fazer um penteado diferente Não, porque eu quero receber visita Mas é bom deixar, né, velho Um penteado Parar o gramado Não, parar não Passar um gelzinho pro lado Que torte assim Aí, é triste pra caralho Ó Ó o laranjão Ó É, não, viu Ó A menina é ligeira demais Que doideira, velho Que que aconteceu, senhor Nossa, tá grandão, velho Ah, obrigada E eu tô com essas ventosas Na perna aqui Vai, o meu não gruda não, hein Tem que ter superfície Ó Que isso, hein Vamos trocar de bonequinho Meu bonequinho só É bosta nenhuma, essa merda Aqui, ó Você tem que subir nesse negócio branco Aqui, ó Só nisso Aí não vale nada Ó, que doideira, mano Nós estamos no meio do Space, ó Ah, não Esse aqui tá me dando labirintite aqui Tá atacando, tá atacando Tá me dando labirintite Ai Eu não vi, não Entra aí no bagulho aí Foi mal, velho Não sabia, não Obrigado, né Agradecido, viu O que é isso? Você corre... Não, mas se eu vou demorar demais pra chegar, ó Ó, bicho Ô, caralho Puta que pariu Parei, vai lá Nossa senhora É possível, bicho Achei que você já tinha passado Achei que você já tinha passado, cara Agora vai lá Se for pra jogar desse jeito aí Você não me chama, não Cadê o... Você me viu ficar fazendo gracinha desse jeito aí Aí Não, pior que já, viu Zé É verdade E agora, o que que eu faço? Tem que subir um bagulho Ó E esse trem vibrando, hein Se eu te falar Você não vai acreditar Pula nesse bagulho aí Sobe no seu negócio lá, sô Não faz aí, vai, não Eu entendo nem esse trem aqui, não, hein Ué, e essa rampa aqui embaixo Ó Tô passando direto, sô Que que é isso aqui, sô Como é que é o bagulho de pular? Já esqueci, acho Lembrei É x Ó Sai no mesmo lugar O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, era você, burro Ué, mas não dá pra você fazer nada lá, não? Ó, eu já fiz Era pra abrir a porta lá pra você passar E pular pra cá, ué Ah Fazendo passar raiva lá, não Sô Alguma coisa aqui em cima Matar uns travesseiros É um trem lá dentro, ó Quer saber Que tem lá dentro Chega aí Pera Olha aí, eu caí no Space Será que não vai ter nada aqui, não? Entra aqui dentro, aqui, só Olha aí, ó Ô, Bustanga Cai Pois é, você tá com pressa, né? Não Não, tá com pressa Acho que faz isso aqui Vai pra do jogue Ó Fica Fica Encolhe aí Ô, Bustanga Encolhe aí Entra aí dentro Aí, ó Encolhe aí Como é que eu entro aqui, sô? Nossa, tem que se não Para jogar, mano Pelo amor de Deus Oh, meu Deus Ah, agora eu entendi Não, é burro, né? Olha Despreparado, né? Despreparado Oh, a minha vozinha Tem que ir pra cima ou tem que ir pra baixo? Onde que eu tenho que ir? Vai, vai, vai Eu vou continuar subindo Ixi, pulei no bagulho aqui Uh, vim para outra dimensão O que é isso, cara? Ó Vai embora aqui, né? O que é isso? Não dá pra subir mais, não? O que é isso aqui, sô? Ó Era pra ter acontecido isso aqui mesmo? Era Ó O que é isso aqui, sô? O que você tem que fazer aí? Vai ficar parado? Não, eu tô esperando Aqui é você, ó Esperando o quê? Pode ir? Ué Não, eu tô entendendo, não Eu tô descendo um bagulho aqui Cadê você? Ó Dei a volta e voltei no mesmo lugar E aí? E aí? Acho que esse lugar aqui era pra você vir Você tá com um negócio ali, ó Eu vim num lugar e tô indo pra outro Ó Fiquei minúsculo Quantos portais? Tem altos portais aqui Qual o portal que você entrou? Ué E como é que eu vou saber? Ó Tem a estrela do mar, é que isso? Aqui, ó Eu entrei nesse aqui, ó Vem cá Bate nos estrelinhos, sô Bate nas estrelinhas Então entra no negócio aqui, sô Deixa eu entrar nesse aqui pra gente falar Ó O bagulho é esse aqui, sô? Vai Pensei que eu ia fazer um parkour no negócio Que isso? Eu tenho que andar ali em cima? Ô Caralho Já foi caindo Ó Meu parque dentro do trem, bicho Encolhe ele, ó O que você fez aí? Eu mexi no negócio aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Zé Eu preciso de você passar alguma coisa aqui, ó Acho que eu vou precisar de você aqui, ó Cheguei Ah Eu preciso empurrar o negócio É Não precisa nada Eu preciso empurrar o negócio aí, ó Junto com você Então a gente tem que entrar junto no mesmo bagulho O que é isso aqui, sô? Ah Eu tenho que tirar esse negócio ali, né Vai passar o trem pro outro lado Será que todos os bang vai ter que ir junto? Ah Provavelmente, né Vieta Ah Como é que sobe ali? Mas aqui não tem nada pra você subir, não Será que você consegue escalar esse trem? A gente vai ter que olhar Onde você tá, ô Caralho Socorro, velho Vem pra cá, ó Onde que eu tô? Ó, meu filho Eu tenho que esperar o negócio aqui chegar, ó Aí Tá indo Qual que você tá? No verde No verde? Eu acredito em isso Ó Negócio diferente, é isso? É isso? Quase não Eu vou com dificuldade, hein Morreu Ó, o que eu tinha que fazer, sô? Ah, tem que pular Ah, tem que pular, hein Tá aqui Na hora certa Calma aí, calma aí, calma aí Vai dar certo Como que pula forte eles têm que isso? Como eu morri? Tem que pular assim, né Ah, mas pra você é fácil, pô Você tá de cabeça Eu não consigo É o quê? Você tá com Certinho Ainda bem que você conseguiu Porque eu não ia conseguir, não Ah, o cara fica desmerecendo os caras Não, eu não tô desmerecendo ninguém Quem que sou eu? Dá uma cabeçada no trem Isso Chamei Aperta B, isso O que eu tô apertando, sô? Calma aí Tu vai controlar meu jogo também? É Palhaçada é essa Calma Pera aí, mãe Não tem como te cancelar essa gravidade Aí, ó O burro É lá É lá o quê? Aí mesmo, aí Ué, se eu fizer a pressão aqui Ou você fizer a pressão aí Não dá nada, não Isso é burro ou isso é idiota? Calma aí, Bessa Vamos fazer a pressão aí Agora você também Faz a pressão aí Obrigado Ah, já sei Não é isso não Tenta Vem pra cá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Pro outro Tô entendendo Nossa É isso aqui mesmo Isso aqui o quê? Ué Tô entendendo isso aqui, não? Você não consegue descer ali, não? E passar naquele buraco ali? Tô tentando Que me faça passar Pode é que aqui eu bato a cabeça Olha isso Olha isso Onde você tá indo, meu filho? Calma aí Calma aí Dá uma cabeçada nessa sanfona aí pra cima E na outra? Então não dá pra voltar Eu não agarro nesse trem aqui Caralho E esse trem verde aí Não dá pra ser interagem, não? Não O trem é aqui, viado Tenta ficar gordão Na hora que eu abaixar esse trem É isso? Não, buçanga É no outro Você não quiser Aí, ó Tenta ficar Não dá pra ficar gordão, não Bata a cabeça Então, peraí Junto Vão junto Vão junto Não, vai lá no outro Um, dois Um, dois, três Já Viu? Eu vi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um negócio pra apertar O que é isso? Aperta aí Tá dando alguma coisa aí? Acho que era pra você ter soltado É, é isso aí Hum? Não é isso não? Não vai mais que isso não? Hum Então, você vai ter que Eu acho que é aí Que eu tenho que ficar Hum Calma aí Tenta ir lá do outro lado É Nada Deu de nós, dois Calma aí Faz esse trem de novo Vou pular aqui Que eu acho que a gravidade Acaba ali Ô Caralho Não é isso não? Não Acho que é isso Só que eu apertei errado Hum Não é o mesmo Não é o gênero, compreendido É pro outro lado, idiota Tá, não. Pelo amor de Deus. Opa aí, então. Pega ela na próxima. Pega ela na próxima. Pega o facinho. Não gosto desse personagem que gosta de... Não gosto desse personagem que tem que pensar, não. E eu gosto? Não, eu falei que você não gosta, né? Foi só um trocadilho. Ah, não. Tá, entendi. Ah, o que é isso aqui? Colocou o negócio na... Colocou o negócio nas costas. O que eu tenho que fazer com isso aqui? Sumiu. O que eu tenho que fazer com isso aqui, senhor? Ué? Tem que eu pensar... Ah, tá. Chega aí de novo. Você vai ter que me levar, o burro. Fica aqui no pé da beirada aqui, ó. Aí, ó. Burrão. Nossa. Ter que pensar em tudo é foda, viu? Não fala nada com você, não. Vai, senhor. O que é que você tem que fazer com isso aí? O que é que você tem que fazer aí? Pula esse trem aí. Aperta RB. Apertei, ué. Não dá não, ué. Isso aí que tem que fazer o seu, ué. Eu acho que não. Volta aqui. Oh, caralho. Não. Volta com arrependido. Com o cu e traz as pernas, ó. Ó. O que é isso? Fica mais pela beirada, garoto. Mais? Você quer que eu caia lá embaixo? Olha lá. É pipa? Do vovô? Olha lá, mano. Mas não dá pra apertar o vovô, mano. Calma. Chega aqui perto aqui que eu vou tentar voltar, não sei. Calma. Não, mano. É isso mesmo. Solta essa merda aí. Agora vai e pula. Nossa, você tem que explicar os caras é tudo, pelo amor de Deus. Nossa, Deus, viu. E olha aqui. Eu que não penso, hein. Imagina só pensar. Você fez o óbvio ali, pará. Quê? O óbvio ali? Olha lá. Agora o meu não solta mais. Olha lá. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí o meu não solta mais, filho. Tem que beber, ué. Não, não deu, né? Aí. Tô preso aqui nesse bagulho. Vai lá. Faz o sim lá que talvez você consegue me... Ah, eu preciso de você, ué. Precisa bosta. E, ó. Ué, mano. Eu não tô conseguindo soltar, não, né, meu filho? O que eu posso fazer? Solta o negócio aí, ó. Aperta os botões tudo. Não sai. Ó. Não solta. Não solta. Aperta aí. Claro que essas ideias é isso. Quê? Vai pro outro lado. Tenta jogar. Aperta B. Aperta RB. Aperta B. Não vai. Não tá soltando, não. Sai pro outro lado e faz o quê? Ah lá. B solta, meu filho. O meu não tá soltando, não, ué. Ah, nossa. O seu B... O meu B não tá soltando, não, ué. A manete não estragou, não é possível. É RB. RB não é start, não. Não, vou mexer aqui no controle aqui. Não. Tá lá, Solve. Solta o negócio aí, cara. Vontade de ficar pondo a mão nas coisas. Solta o negócio. Eu não tô conseguindo. Ô, mano, é você, né, não? Aqui, eu aqui. Sabe o que é que eu faço, meu filho? Caraca, mano. Bugou o bagulho, então, ué. Solta o negócio. Bom, é eu não, cara. Peraí, o que é que eu tenho que fazer? Que isso? Nossa, que merda, hein. Solta o bagulho aí, senhor. Nem sei o que eu fiz. Eu só fiz. Eu tô na preta. Então, pra mim também. Ah, não. O negócio vai voltar lá no início. Calma, dá tempo. Nossa, eu tô pingando, sonho, já, né? Ah, não. Ah, dog. Pelo amor de Deus. Vamos entrar no outro aqui, senhor. Acho que aquela era a opção errada. Vamos entrar nessa da lesminha aqui. Ah, já tá na hora de dormir, já, senhor. Essa da lesminha aqui, senhor. Na quê? Essa aí mesmo, na sua frente aí, ó. Será uma lesminha, mas tem mais braço que tudo. Sabia que lesminha tinha braço, não, ué. Não, eu tô entendendo, senhor, não. Essa daí é a que eu tá, véi. Ó, não gruda aqui, não, ué. Não gruda não, você tem que ficar dando umas passadinhas do Romano, ué. Ah, então essa aqui não serve pra mim, não, ué. Sobe aí, senhor. B aqui na bola, aqui. Isso. Igual corre pra trás. Não, não, pode ficar suave. Dá uma balançada. Aí, isso. Isso aí não era pra ter acontecido, não, mano. Não, não é possível, não é possível. Não, é só pra... Que a bola foi sem mim, hein. Não, vai no seu tempo aí. Não, quando ela voltar aqui, eu pego ela de volta. Vai no seu tempo aí. Não, eu já até sei o que tem que fazer aqui. Volta aqui, ô bola. Caralho. Conseguiu, conseguiu? É, burro. Não, eu tô entretendo o público, porra. O meu passo é estranho agora aí, pra ficar tranquilo. É que você não é burro, não. Come capim, porque gosta. Cabei, não, não, não. Ô, buçanga. Volta aí com essa merda dessa bola, o que isso? Ah, você tá brincando. Eu? Eu, né? Eu jogo pra me divertir. Ah, não. Você tem que voltar com o trem aí atrás. Credo. Galera, fica pro próximo episódio. Será que a gente vai conseguir? Tô quase desmaiando. Não, eu tenho que jantar, só. Minha barriga já tá nas costas, já aqui, já. Quer deixar pra outra? Não, eu tenho que passar isso aqui, velho. Não, fala, minha boca. Não, 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 não. Olha o bagulho. Nossa senhora. Tem nem coordenação motora mais, meu filho. Sabia, eu já fui dessa pra melhor, já. Não, quase, quase. O melhor que ele ia falar é minha cama, viu? Ó, calma aí. Quase que eu caio. Vai, meu filho. Olha aí, não fala que ele vai mudar a direção também. Só muda, é só. Eu tenho que ficar adivinhando pra que lá o que vai. Ué, se eu chego num limite, tem outro lugar pra eu vou pro outro, vai. A miranha virou uma miranha aqui, filho. Me dá uma ajuda, hein? O seu pai, não é, velho? Ai, tesoura. Vem cá, senhor. Ó, aham. Tá onde, cara? É eu aqui, porra. Sobe no bagulho aí. Ó. O cara abriu com a chatinha aqui, olha aí. Você não desce mais, não? Calma aí. Por onde quem entra nesse cara? Ah, é do ladinho. Não é não? Ah, esse jogo é doideira demais, senhor. Vai, meu filho. Aí, ué. Como é que eu vou pular lá do outro lado, pequeno assim, senhor? Ó, eu mexi sem ver. Você caiu. Não, vai pra trás. Vai pra trás. Agora sobe. Conseguiu? Ó, não era pra cá, não. Era pro outro lado, senhor. Você é burro, hein? É pro outro lado, senhor. Morre aí. Volta aí. Pera aí. Não, mas vem pra perto aqui. Isso. Ó, já tô nada, senhor. Pra trás. Pra cima. Não, não. Tá certo. É, eles calam o bagulho. Eu pensei que eu não pulava assim, não. Não é possível que ele ia ser tão inútil assim, né? Inútil. Inútil. A gente somos inútil. Ó, ó. Vai liberar a portinha lá, não vai? Já abriu, filho. Toda nossa. Tudo nosso, nada deles? Tudo nosso, nada deles. Será que salvou? Tem que traçar, porque eu tô com o sonho. Ah, eu também não sei se eu tô aguentando muito mais não. Então, galera. Vai ficar pro próximo episódio. Isso. É isso aí, filho. Chipa na flipa. Tchau. 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 Tchau.